Eu te amo Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero Me torno a vida inteira Não quero dinheiro, eu só quero amar Te espero para ver se você vem Não te toco nesta vida por ninguém Porque eu te amo, eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero Me torno a vida inteira, eu te adoro, meu amor Não quero dinheiro, eu só quero amar, se quer amar, se quer amar A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não penso em dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero Me torno a vida inteira Não quero dinheiro, eu só quero amar Não quero dinheiro, eu só quero amar E aí E aí E aí Obrigado.